Aí, nós fomos fazer o disco Mercosul de canções, gravamos em Assunção, gravamos em Montevidéu, gravamos em Buenos Aires com artistas famosos de lá. E quando foi pra nós irmos a Assunção, nós não paramos os nossos shows, os nossos bailes aqui. Nós chegávamos segunda-feira em Porto Alegre, já com o horário de viajar pra esses países. Bárbaro e dólar. No Salgado Filho, pegamos os instrumentos e levamos, e cada um leva uma coisa, leva outra, e o voo tá próximo aí, cada um pega, e eu ajudava, trazia alguma coisa da bateria, alguém trazia uma mala do fulano, então tavam todos uns carrinhos ali. Sim. Moral da história. Todo mundo carregou. Quando fomos, descemos no aeroporto de Assunção, que dê minha gaita. Ah, e a gaita de novo. Que dê minha gaita. Ah, não tá, não tá contigo, mas ninguém descarregou. Não, não vi essa gaita, não vi essa gaita. Havíamos esquecido, havíamos esquecido a gaita no escritório em Porto Alegre. Ela não tinha nem saído do escritório. Não tinha ido, não tinha ido. Tinha deixado tudo separado, alguém pegou, tá tudo lá, tá tudo aí e tal. Ninguém sabe, não tô abusando de ninguém aqui. Sim, sim. Mas não veio a gaita. Nem o senhor deu uma revisadinha. Não veio, não veio, porque todo mundo ajudava todo mundo. Sim. Barbaridade. Aí, o que que fizemos? Vamos gravar. Em Assunção, eu imagino a dificuldade de tu achar uma gaita em Assunção, é como chegar um grupo do Paraguai aqui em Porto Alegre, querer gravar aqui. Como é que tu vai achar uma harpa aqui? Eu pensei na harpa. Sabe? É mais ou menos a comparação que eu faço. Claro. Ninguém tinha gaita. O diretor do gravador, não, não temos aqui, não temos gaita. E nós íamos gravar o clássico paraguaio, aquele Pájaro Campana, que é essencialmente a gaita e a harpa que iam fazer os solos. Sim. E uma outra música que nós gravamos, que é Recuerdo de Santani, quando nós tivemos que cantar em espanhol e guaraní, naquela parte. O Rimeu, o Pepe Cunha, decorar isso aí tudo e fazer lá. E aí, sem gaita, o que eu vou fazer? O dono da gravadora diz, olha, a 80 quilômetros daqui tem uma cidade aqui na Grande Assunção, que tem um amigo nosso que toca num barzinho aí e tal, ele tem uma gaita, mas não sei se vai servir para gravação. Mas vamos lá, que seja a gaita que for. E é lá na cidade onde nasceu o Arce, que era aquele jogador do Grêmio, lateral direito, o Arce. Olha aí, rapaz. Aí fomos lá, de noite, logo chegamos em Assunção, e aí no outro dia a gravação fomos lá, 80 quilômetros lá. Chegamos de madrugada na casa do cara. E o dono da gravadora conhecia a pessoa, bateu lá, ou necessitava um acordeão, um brasileiro aqui e tal. Aí paguei um aluguel para o cara da gaita, só dei uma olhada assim, uma oitentinha, né? Peguei um pouquinho e já vi, um pouco desafinada ali assim, e tá ali umas teclas altas assim, não sei nem que marca era a gaita. Mas nessa altura, terra de cego, um olho errei, né? É essa aqui mesmo que eu vou. E levamos a gaita. No outro dia me atraquei a tocar com os caras, com os paraguaio lá, um trio chamado Los Hijos del Paraguay. Os caras afinadíssimos já nas músicas dele lá, que é o Pájaro Campana, né? E hoje eu até sugiro aos telespectadores aí que ouçam no Mercosul de Canções o Pájaro Campana, onde eu provoco a harpa, o colega da harpa lá, e ele provoca a mim naquele desafio de gaita e harpa. E até ficou legal o desafio. É, então fizemos isso aí, e os paraguais se entusiasmavam tanto que chegavam a dar os gritos no meio da música. Bem interessante mesmo de ver. Então uma curiosidade que eu trago aqui de duas vezes que envolveram a minha gaita. Uma ela não chegou nem aí. Nem chegou aí. E aí E aí E aí E aí